Juliette prestes a estrear como cantora em Portugal, e claro que ela tem que arrumar os looks. A morena mostrou o seu quarto que mais parecia a Rua do Brás em São Paulo, roupa para todo lado. A paraibana mostrou a Dona Fátima, que por sinal está engordando. Isso porque ela à noite está assaltada à geladeira, em busca de um docinho. Mas se explicou ao dizer que era água, que estava fazendo ela ganhar peso. E no final a Ju pediu a opinião dos fãs sobre o look. E aí, o que vocês acharam? Deixe a sua opinião e deixe o seu like. Fique com Deus e até a próxima. Acabamos por hoje, e o quarto está bem organizado. Amanhã tem mais. Minha gente, eu simplesmente fui coçar o olho, a minha lente de contato entrou aqui. Foi uma guerra, a patirela dobrou. E entrou aqui. Eu só lembrei daquele vídeo daquela mulher que tinha não sei quantas lentes dentro do olho. Será que eu tenho? Está brincando. Está vendo a coisa que eu entrei a minha vermelha? Mas consegui tirar. Pois vou lá, viu? Vou dormir. Beijo na cara com vocês. Bom dia, bom dia. Dormi péssimo. Pessimamente. O olho que está até inchado, que entrou a lente ontem. Lacrimejando, coçando. Aí tomei um antalérgico. Aí fiquei no celular. Aí mexi para um lado e para o outro. Resumindo. O suco da melancia com... Não, espera aí. Fora da dieta, o que é que você está comendo? Que a gente tem que descobrir por que você está ganhando peso. Eu acho que é um doce. É um doce? Você acha? A gente ganhou uma coisa de goiaba. Um lindo assim. Aí é muito gostoso. Aí todo dia tu vai lá? Todo dia de noite eu estou a fugir e tiro um pedacinho doce. Será que é água? Eu acho que é água. É água. Está engordado. Deve ser. O povo tem que tomar água pouco. Ninguém disse não, mãe. Porque você sabe que é o doce. Não, porque a água tomou demais. Será que é água que eu estou engordando? Mãe, eu acho que é o doce. Tu acha que é o doce, né? É, vai ter que tirar o doce. Não, o doce é nada. Eu estava. Aí a água engorda e o doce não? A água engorda. Engorda o que, mãe? É porque eu quero dar vontade de tomar. O legal é o seguinte. Eu pergunto a opinião de vocês. A gente está aqui de novo na arrumação. E o que vocês acham desse look aqui? Está meio que uma confusão. Tem gente que ama e tem gente que odeia. Bem polêmico. Olha. Vou botar uma inquérito aqui. Porque eu já sei o que vai ganhar. Mas vou dar, né? A liberdade de vocês ainda votarem. Eu estou com dois óculos porque eu estou sem lente. Uma pele de grau. E uma pele de sol. O que vocês acham? Chique? Moderna? Cool? Over? O que vocês acham? Ou carenta? Ai!